Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje para fazer análise da Multilaser, um resultado que eu vejo como alinhado com o andamento da operação, tá? A empresa, para quem não conhece, é uma empresa de bens de consumo, então ela faz desenvolvimento, fabricação, distribuição e venda e pós-venda desses bens com marca própria e por aí vai mais de 5 mil SKUs, então mais de 5 mil produtos diferentes ali, únicos, né? E bem variados, vai desde eletro até pet e papelaria, tá? 20 marcas próprias, 9 licenciadas, isso só para dar uma ideia do que estamos falando aqui, tá? É de extrema importância assistir o vídeo do IPO, como sempre, aqui embaixo, na descrição do canal, na descrição do vídeo, só botar ali, clicar em mostrar mais, que ali aparece justamente o link diretamente para quem quiser dar um ctrl e clique, tá? Ali eu tenho uma explicação mais estrutural da operação, que é bem importante para a compreensão do ativo, tá? Comentado, inclusive, aquele risco jurídico, que foi um bafafá por um bom tempo, tá? Aqui, o acompanhamento dessa continuidade da tese, bem tranquilo, tá? Com a operação e o resultado e andamento aí da operação bem alinhado com o que a gente estava esperando. O do deal de jantz tranquilo, tá? Muito a evoluir com a aplicação do capital do IPO, que ainda não aparece no balanço patrimonial, porque foi ali para julho, então não entra aqui no segundo trimestre ainda, mas de qualquer forma, é uma quantidade considerável de capital, que é comentada justamente no vídeo do IPO, o que eles pretendem fazer com aquilo, a gente começa a ver algum movimento ou outro que vai ser comentado aqui, mas ainda muito incipiente esse uso do capital do IPO, tá? A abertura da receita líquida por segmento na tela, o crescimento da participação de mobile devices no trimestre, no semestre, desculpa, por contratos com o governo, tá? Abrindo ali o mobile devices, fica mais claro isso, a gente vê ali que 600 milhões de reais daqueles 1.2 bi são por contratos com o governo, em especial ali a Prefeitura de São Paulo, tá? Isso para tablets. Ah, Cassiano, como é que fica? Médio e longo prazo, isso a gente já tem mais 600 milhões de reais contratados para o segundo semestre de 2021, agora com venda de Chromebooks, inclusive saiu notícia que foi postada ali nos stories do canal, né? Com relação a eles fechando parceria com a Google, tá? E uma expectativa forte de um segundo trimestre com bastante demanda aí por licitações do governo, então é possível que a gente tenha mais do que o esperado aí, uma ampliação aí de contratos fechados, um pedaço ali pego por essa operação aqui, o que é bem positivo, não deixa de ser uma demanda, não é dependente do governo, mas é uma demanda positiva a mais, né? O Office e IT Supplies afetando positivamente ali no primeiro trimestre de 2021. Por backlog, então, pelo que ficou contratado e ainda não tinha sido entregue, tá? Só para informação, porque tem ali um pulo um pouco maior no primeiro trimestre de 2021. Home Electric Products, também com esse efeito de backlog, como a gente pode ver aí na abertura, aquela pontada um pouco mais forte no que tange ali no primeiro trimestre de 2021, tá? A abertura de Kids in Sports na tela, tá? Tem uma relevância menor. De qualquer forma, agora com patch, deve ganhar uma relevância maior, especialmente com a compra da XPatch, que é justamente uma das operações, esse primeiro movimento inicial aí, pós-IPO, tá? De M&A, de fusão e aquisição, que será ali completamente incorporada ao resultado do terceiro trimestre de 2021, o que deve aumentar aqui, deve ampliar aqui essa linha, essa participação de Kids in Sports nos próximos trimestres, tá? Ajuda, essa compra da XPatch, ajuda na racionalização da produção, tá? E aí, toda uma questão de fábrica com dois turnos para três turnos, eu acho que vale a pena ficar entrando aqui no pormenor, tá? Além da expansão das linhas de produto patch com marcas fortes, então é bem positivo, bem interessante justamente nessa expansão de portfólio, que é um movimento que a gente esperava já desde o IPO, não necessariamente com patch, mas de expansão de portfólio, tá? O operacional financeiro mostra queda nas margens tanto bruta quanto ebítida, isso devido ao não uso de créditos fiscais nesse trimestre versus o primeiro trimestre de 2021, e as margens seriam casadas, eles seriam iguais ou muito próximas ao primeiro trimestre de 2021, se fosse o caso do uso desses créditos fiscais, esses créditos vão ser usados em um momento oportuno, não preocupa, é muito mais uma decisão gerencial da empresa, zero preocupado com isso, eventualmente aquilo ali vai ser agregado ao resultado, tá? Ainda assim, um forte crescimento year-n-year de receita líquida, tá? Year-n-year versus o mesmo período do ano passado, de receita líquida, ebítida, lucro líquido, tá? O lucro líquido com uma melhoria considerável na margem, mesmo contra o período anterior, então contra o mesmo período do ano passado, e o período anterior, tá? O que é positivo, o resultado é pontualmente ok, não é provavelmente a coisa mais relevante numa operação dessa, que acabou de captar um monte de dinheiro do IPO para investir e aplicar, o mais relevante é justamente o andamento da operação, o uso desse capital do IPO e as novas parcerias, tá? Falando nisso, no que tange, M&A, né? Fusão e aquisição, a operação tem como foco ali três pontos principais, quando buscando ativos e operações para compra, né? Que são o que? Canais onde eles não estão inseridos, tá? Linhas de produção que eles não possuem, ou seja, produtos diferentes ali que eles ainda não têm abarcado dentro da produção deles, e equipes comerciais e marcas fortes, tá? Onde eles não têm presença que pode justamente possibilitar uma entrada num mercado diferente de uma forma muito positiva e já com uma composição ali de top of mind, de brand awareness, de noção de o que é a marca, de conhecimento, de clientes já fidelizados, tá? Após o IPO sendo abordada aí de forma mais intensiva essa parte do M&A, das compras, a gente tem ali 12 possíveis targets no momento, 12 possíveis aquisições no momento, tá? Todos no mesmo estilo de itens, de bens de consumo, a empresa não pretende mudar o caráter da operação para bem imperecível nem nada disso, o que é ótimo, é justamente alinhado com o que a gente esperava, tá? E esses 12, desses 12 targets, tá? Com os que têm o mesmo estilo, as operações que têm o mesmo estilo de bens de consumo todos onde ela não tem presença, então, tudo ampliação de portfólio. Uma dessas possíveis aquisições vinculadas ali a marketing e e-commerce para poder fortalecer esse andamento deles em como liquidar, como vender os produtos, como lidar com o cliente final, tá? As parcerias também têm uma parte relevante nesse desenvolvimento, a gente vê o mais recente da Sony, tá? Que já constava, inclusive, no vídeo do IPO, tá? Tem cinco parcerias em conversa, uma em linha branca, o que expandiria consideravelmente aí mais pedaços aí do portfólio, né? E quatro já em verticais que eles têm operação, que eles têm presença, tá? De produto, tipo de produto que eles já fazem, mas em faixas de preço diferentes, que é o caso justamente da Sony, que é mais premium do que o que eles fazem, tá? E aí, justamente, sem gerar canibalização para os produtos da operação, que é uma parte muito importante de levar em consideração nesse tipo de modelo de negócio, tá? Então, basicamente ali, quatro possíveis parcerias no modelo de importar componentes, montar aqui e revender, né? Montar, fabricar aqui e revender. Como últimos pontos ali, só por questões de colocação aí periféricas, tá? Que a gente acaba arrancando ali da teleconferência, que é justamente o motivo pelo qual eu assisto a esse tipo de coisa, tá? Possíveis benefícios com, possíveis benefícios fiscais ali com o Sudã em Manaus é positivo, tá? Ajuda na competitividade, se eu tiver uma redução de custo, eu fico mais competitivo, eu consigo exprimir a margem sem perder o bottom line, sem perder a rentabilidade, por aí vai, tá? Mas quem me conhece sabe que eu não baseio decisão de investimento ou tese de investimento em gatilho, então isso aqui acaba virando um plus, não é algo que eu acompanho de muito perto, nem que eu tenha muita expectativa com relação à questão de crédito fiscal ou qualquer coisa do gênero, tá? O segundo ponto, o cenário de contêiner, tá? E logística portuária da China tem incomodado um pouco, especialmente a gente tendo planta de fabricação lá, tá? Prejudica um pouco o top line, ou seja, um pouco a receita bruta, receita líquida, tá? Porque eu vendo menos, eu consigo trazer menos produto, mas não necessariamente o bottom line, isso porque a gente tem uma dinâmica aí, né? Dado que afeta todo mundo, uma oferta reduzida de produto acaba aumentando ali o preço, supondo uma capacidade de repasse ao cliente final, o que justamente não deve prejudicar a rentabilidade, apesar de, quando eu falo de margens, né? Tanto margem líquida, quanto margem imbítida, apesar de possivelmente ter uma redução ali ou uma segurada no crescimento de receita líquida, receita bruta, tá? Então, além disso, vale levar em consideração que a operação está bem estocada, está com estoque consideravelmente positivo, dado o que foi dito na teleconferência. Então, estou bem tranquilo com a operação como um todo, a minha posição está aqui do lado, eu tenho ali a posição comprada na IPO, a operação é muito bem posicionada, carregada de caixa para ampliação do portfólio nesse momento pós-IPO, que torna ela estrategicamente bem posicionada ali para justamente ampliar o portfólio, que é a ideia que me trouxe justamente a fazer esse investimento aqui, tem um direcionamento claro, porque é bem positivo, não fico na dúvida de se vai mudar de operação no meio do caminho, caso, por exemplo, da Melius, que está num direcionamento que eu vejo como tentando virar uma fintech, então não pretende desviar do que faz bem, o foco é justamente ampliar esse portfólio e operar cada vez melhor dentro daquele dentro daquele andamento que a gente já via acontecendo antes, eu vejo um longo prazo bem positivo para o ativo, que vale lembrar, ainda nem começou efetivamente a alocar o caixa adquirido no IPO, então estou zero preocupado, estaria fazendo o preço médio para baixo, mas a posição já é de um tamanho considerável, então eu precisaria de consideravelmente mais caixa para efetivamente fazer diferença nessa posição dentro do portfólio, o que obviamente, dado o que vocês acompanharam das compras consecutivas nesse derretimento mais recente, não é propriamente o que está sobrando ali caixa, então estou sem pressa, se continuar com esse espaço aí aberto para fazer preço médio para baixo e eventualmente liberar, se eu tiver a liberação de caixa por alguma outra operação maturando ou qualquer movimento estratégico de curto prazo, aí será feito justamente um preço médio para baixo aqui na operação, tá? Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, vamos investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre ali tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe, um grande abraço a todo mundo e até a próxima análise amanhã.